Quando ela vem chegando No sorriso eu vou perceber E o amor que eu tenho no peito É tão difícil de esconder É, menina, é tão difícil de te esconder É, menina, é tão difícil de te esconder Quando ela vem chegando nos seus olhos Eu posso ver Tudo aquilo que eu queria um dia era encontrar você É, menina, eu só queria encontrar você É, menina, eu só queria encontrar você Quando ela vem chegando nos seus braços Eu vou esquecer Tudo aquilo que eu tinha pra falar Eu já não sei dizer É, menina, é tão difícil ficar sem você É, menina, é tão difícil viver sem você Quando ela vem chegando no seu beijo Eu vou sentir Todo amor que eu desejava e agora eu encontrei aqui É, menina, é tão difícil de te esconder É, menina, o coração pode até parar Mas eu nunca vou deixar meu bem de te amar Muita calma Muita calma, muita calma nessa hora Rasga o coração Rasga o coração E aí 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 Deixa o seu orgulho de lado, menina Não vê que te quero, menina Deixa o seu orgulho de lado, menina Não vê que te quero, menina Não vê, eu não fico sem você Não vê, não vê Eu preciso de você Não vê, não vê É difícil sem você Não vê, não vê Eu não vivo sem você Não vê, não vê Deixa o seu orgulho de lado, menina Não vê que te quero, menina Deixa o seu orgulho de lado, menina Não vê, te quero, menina Não vê, eu não fico sem você Não vê, não vê Não vê, eu preciso de você Não vê, não vê É difícil sem você Não vê, não vê Eu não vivo sem você Não vê, não vê Não vê, não vê Eu não vivo sem você Não vê, não vê, não vê Perdona-me Perdona-me Se algum dia Intentei olvidar Perdona-me Se eres capaz de a mim perdonar Perdona-me Perdona-me E a vida te vai perdonar Perdona-me Perdona-me Se algum dia Te deixe llorar Como te amo Perdona-me 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 Se algum dia Te deixe llorar Perdona-me Se algum dia Intentei olvidar Perdona-me Perdona-me Se eres capaz de a mim perdonar Perdona-me E a vida te vai perdonar Perdona-me, amor Por tudo o que te disse Como te amo Como te estranho Perdona-me 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 Se algum dia Te deixe llorar Como te amo Perdona-me 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 Amém Aonde está essas palavras Que você tanto tinha pra dizer Aonde está felicidade Que você tanto tinha que viver Aonde está essa saudade Que você tanto tinha de me ver Aonde está os seus amigos Que tanto tinha pra nos apoiar Aonde está nossas memórias Que tanta força faço pra lembrar Aonde está Aonde está o seu amor Que você tanto tinha pra mim dar Aonde está a nossa casa E o vento nunca ia derrubar Aonde está a minha vida Que eu perdi Porque vivi por ti Aonde está as minhas lágrimas Que eu preciso tanto pra chorar Aonde está a minha vida Aonde está o que aprendi Se todo tempo eu te ensinar Aonde está Aonde está Aonde está Chegando com vocês Mais um grande sucesso Minha menina Ela vem Ela vem No meio da rua Debaixo da chuva Debaixo da chuva Chama Eu sinto Eu sinto mais perto Eu sinto mais 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 A poesia A poesia Eu sinto mais Eu preciso ter Simbora Um beijo para todo o Brasil Muito obrigado A vida é um lamento Começa um sofrimento Quando você encontra Alguém Que você ama E o coração Reclama E pede Pra nunca Te perder O que vou fazer O que vou, o que vou, o que vou fazer O que vou, o que vou, o que vou fazer Pra nunca Te perder O que vão, o que vão fazer O que vão, o que vão fazer Só A vida é um lamento Começa o sofrimento Quando você encontra alguém E você ama E o coração reclama E pede Pra nunca te perder O que vão fazer O que vão, o que vão, o que vão fazer O que vão, o que vão, o que vão fazer Pra nunca te perder O que vão, o que vão fazer O que vão, o que vão fazer O que vão, o que vão, o que vão fazer Esta manhã Esta notícia acabou Já fiz tudo Pra tentar O que vão, o que vão fazer O que vão, o que vão fazer Vuelva e amar É que te estranho Pero não vai a contestar Ao que eu sinto Não te vou a perdonar Ao que te amo Que eu não penso em regressar Esta manhã Esta notícia acabou Já disse tudo Pra intentar Do nosso amor Ao que eu sinto Que tudo Acabou Assim Mas não posso Aceptar O olhar de mim Até amanhã Se eu te Vuelva e amar É que te estranho Pero não vai a contestar Me Ao que eu sinto Não te vou a perdonar Ao que te amo Que eu não penso em regressar Rol de compresor É o que você tem Vem em cima De você Como ninguém Não tente Não tente disfarçar Não finge Que vencer Quando o medo E a razão Nunca perdeu Sombras do passado Visão Que ainda não veio Solução Não desango Até janeiro Rol de compresor Rol de compresor É o que você tem Vem em cima De você Como ninguém Não tente disfarçar Não finge Não finge Que venceu Quando o medo E a razão Nunca perdeu Sombras do passado Visão Visão Que ainda não veio Solução Não desango Até janeiro Seja Enquanto os meus olhos, amor Ainda brilham Enquanto o meu coração Amor em dar-te a mão Vou perder o juízo Se um dia eu te perder Vou perder o juízo Se um dia eu te perder Enquanto a minha memória Amor em dar lembrar Enquanto a vida, amor Ainda espera Vou perder o juízo Se um dia eu te perder Vou perder o juízo Se um dia eu te perder Enquanto os meus olhos, amor Ainda brilham Enquanto o meu coração Amor em dar-te a mão Vou perder o juízo Se um dia eu te perder Vou perder o juízo Se um dia eu te perder Perder o juízo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau No ritmo dos brasileiros No ritmo dos brasileiros Nossa bola vai ter que rolar O ritmo dos brasileiros O ritmo dos brasileiros O ritmo dos brasileiros Nosso samba América vai parar O ritmo dos brasileiros O ritmo dos brasileiros Mais um fim de semana O ritmo dos brasileiros O ritmo dos brasileiros Mais um fim de semana Mais uma vez O ritmo dos brasileiros O ritmo dos brasileiros Até Jesus vai mudar pra cá O ritmo dos brasileiros O ritmo dos brasileiros Mais uma vez pra você cantar O ritmo dos brasileiros O ritmo dos brasileiros O ritmo dos brasileiros O ritmo dos brasileiros